Sem previsão de chuva, nesta quarta-feira as temperaturas estão bem elevadas, viu? A mínima já começou lá em cima, registrando 22 graus. E a máxima aqui em Três Lagoas chega aos 37 graus. Gente, segundo o Centro de Previsões Climáticas, tá chegando uma nova onda de calor no Brasil e Três Lagoas o quê? Não fica de fora, né? Falou que é calor, é aqui em Três Lagoas também. Então já vai se preparando, já vai cuidando aí da sua saúde, já vai tomando aquela água, porque tá chegando mais, mais calor aqui pra nossa cidade e região. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tava o tempo hoje pela manhã? Exatamente, olha, imagens feitas pelo nosso repórter cinematográfico Max Silva, direto lá do Centro de Três Lagoas. E olha só, gente, céu aberto em Três Lagoas, sem previsão de chuva, nesta quarta e quinta-feira também, viu? Amanhã não tem previsão de chuva aqui pra nossa cidade. E a gente segue com muito calor, pouquinho vento, né? E muita água aí, porque a gente vai precisar pra se hidratar nesse calor. Então, amanhã, né, a previsão de chuva será apenas para a Parecida do Taboado e Paranaíba em áreas isoladas no final da tarde. Vamos conferir agora aqui, então, no nosso painel, como que fica o tempo amanhã, né? A previsão aqui em Três Lagoas e nas demais cidades. Começando pela nossa cidade, mínima de 24 graus e máxima de 39. Olha só a diferença. Hoje a máxima é de 37, amanhã 39 graus. Brasilândia, tudo igual, mínima de 20... Opa, aqui é 24, acho que o pessoal colocou outro. Mínima de 24 e máxima de 39 também. Água clara, mínima de 26, máxima de 38 graus. E olha, gente, mínima de 26 graus. Olha onde começa o calor lá em Água Clara. Vamos pular lá em Aparecida do Taboado, saber como que fica o tempo por lá. Olha só, tem previsão de chuva no final da tarde, tá? Finalzinho da tarde aí, em áreas isoladas. Mínima de 24 graus e máxima de 37. Paranaíba, mínima por lá é de 25 graus e máxima de 38. Tem previsão de chuva por lá também. E inocência, calor igual aqui em Traslagoas, né? Mínima de 22, máxima de 37 graus. Israel Espíndola é com você.